Quer começar a pegar onda de bodyboard e não sabe como? Então, assim, hoje eu separei aí 10 dicas pra quem quer começar a pegar onda de bodyboard que vai ajudar você a se orientar aí nesse processo. E então esse vídeo é feito pra você hoje aí que quer aprender a pegar onda de bodyboard. E quem já sabe pegar onda de bodyboard, já fica aí a dica pra mandar esse vídeo aí pro amigo ou pra uma amiga pra galera começar aí a praticar o bodyboard, começar a pegar onda e mergulhar aí nesse universo mágico aqui da praia. Tchau, tchau. Bom, galera em Malta, bem-vindo aqui ao Onda Bela. Se você não é inscrito, eu vou me apresentar. Meu nome é Isabela Souza, eu sou quatro vezes campeã no circuito mundial de bodyboard. E esse aqui é o Onda Bela, então já vou convidar aí você, se você quer saber sobre bodyboard, quer fazer parte aqui desse universo aqui das ondas, seja bem-vindo. E os inscritos aí, a galera aí que já acompanha aqui o canal, já foi ajudada aí de alguma forma, tem os produtos aqui do canal também, que são os produtos do Onda Bela, que apareceu agora aqui no começo do vídeo aí, eu usando aí a bermuda, camiseta, tô inclusive com camiseta, com cap. E isso tudo tem nos dois sites, um site que vende os produtos pra Europa, né, que é o OndaBela.com, que tá passando aqui embaixo, e também tem os produtos vendidos no Brasil, que é o OndaBela.com.br, que tá aqui também aqui embaixo, então vocês podem aí adquirir os produtos e também tá aí apoiando aqui o Onda Bela. Então vamos lá, eu separei aqui dez dicas, né, que eu acho aí que são importantes pra quem quer começar a pegar onda. Eu sei que quando a galera vai começar a pegar onda, é sempre um mistério aí com um monte de coisa. Eu posso te dizer, te garantir, que é muito mais mágico e tem muito mais coisas do que você tá pensando. É um esporte aí que vale muito a pena aí, não só pro corpo, mas pro espírito também, é um contato com a natureza. Eu tô aqui, ó, inclusive, gravando esse vídeo pra vocês, daqui a pouco eu vou sufar. E é um esporte que muda aí o nosso cotidiano. Então, assim, eu vou dar algumas dicas pra vocês hoje, né, dez dicas, dez coisas que eu acho super importantes, aí pra ajudar você a se ingressar aqui nesse universo irado. Então vamos lá, primeira dica aí que eu deixo é sobre equipamento, né. Não gaste dinheiro com equipamento no começo, galera. Vocês podem pegar um equipamento aí de segunda mão. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui do canal que eu falo aí como é que você pode aí escolher um prancha de bodyboard pra iniciante, né, pra você aí que vai começar a aprender. O vídeo vai aparecer aqui em cima, aqui no card, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição. E nesse vídeo eu falo sobre uma dica muito importante aí, que é sobre qual marca, né, de bodyboard vocês podem optar. Eu tenho um patrocínio da Pride, que é uma marca de prancha de bodyboard, mas nesse vídeo também eu explico ali melhor como você pode saber se a marca ela é boa ou não, que vai te ajudar aí nesse processo aí do equipamento, da prancha. Mas uma informação aí que eu quero deixar importante também, que muita gente tem dúvida aí do equipamento, precisa do pé de pato pra gente pegar onda de bodyboard. Se você for só pra brincar ali na espuminha, tá de boa, né, ali no inside, na beirinha da praia, tá tranquilo você ficar aí sem pé de pato. Mas pra quando você pensa ali em entrar no mar, fazer manobra, o pé de pato é um equipamento super importante. Então sim, os dois equipamentos aí que compõem ali o bodyboard é a prancha de bodyboard e o pé de pato. E aí nessa primeira dica eu deixo uma coisa importante aí pra falar sobre equipamento pra vocês, é que o lixo, né, o strap, o shop, que é aquela coisa que fica aqui no nosso braço, esse sim é um equipamento que você tem que gastar uma grana, porque ele é um equipamento de segurança. Então é super importante você ter aí um bom strap, né, aqui pra botar no braço, pra você não perder a prancha. Então quando você for comprar, eu acho que é um equipamento que você deve comprar aí novo, porque às vezes você compra ali no OLX e ali no Mercado Livre, nesses sites aí de equipamentos usados, né, você pode estar sem querer comprando ali um equipamento que ele já não tá com a vida útil muito grande e acontecer dele quebrar enquanto você estiver surfando, né, se você estiver aprendendo. Então assim, eu, minha dica aí que eu deixo é não gaste dinheiro em equipamento, gaste pouco dinheiro, né, o vídeo que eu te falei vai te ajudar, mas o lixo, o shop, o strap, esse sim é um equipamento que você tem que gastar aí uma grana pra ter um equipamento de qualidade, porque ele tá aí diretamente relacionado com a sua segurança. Dica número dois, é escolher a praia certa. Eu acho que é uma coisa aí que a galera que tá começando a pegar onda não tem muita noção, né, vai começar a ter esse entendimento aí com o passar do tempo e eu vejo muita gente aí aprendendo e indo pro mar, ver uma praia, ah, essa praia é conhecida no mundo de quem pega onda, então vai pra aquela praia pra aprender a surfar. E galera, isso é super perigoso, pode acontecer acidente não só de você acontecer alguma coisa, você se afogar, alguma coisa assim do tipo, mas você também ali tá colocando a vida de outras pessoas em perigo por você tá sem querer atrapalhando. Então, essa dica aí que eu deixo é pra você saber bem a praia, escolher bem a praia pra você começar a pegar onda. Tem outro vídeo aqui do canal que eu dou informações como é que você pode saber se uma praia é apta pra você aprender ou não. O vídeo também vai tá aqui na descrição, aqui embaixo, ou então vai tá aqui em cima, aqui no card. E esse vídeo vai te ajudar aí a ter uma noção ali básica se essa praia ela é boa ou não pra você. E lembrar, acho que essas praias que a gente vê aí famosas, Superturbos, Pipeline, Itacoatiara, são praias que são boas pra quem já pratica o esporte há bastante tempo, né? Tem ali uma faixa preta ali no esporte. Então, vai com calma, vai começar a ir numa praia que vai ser mais adequada pra você e vai te dar ali mais um conforto. Eu acho que essa dica aí é super importante aí pra você escolher a praia certa. Dica número 3. Nunca surfar sozinho. Tipo, quando você tá aprendendo, você precisa ali ter uma segurança de pessoas. Então, é importante você ir comigo. Nesse vídeo da praia, eu também explico ali que é legal a gente tá sempre surfando, que quem tá aprendendo, né? Tá ali sempre surfando perto ali de um crowd, perto de um salva-vida, de um nadador salvador. Então, assim, nunca vá sozinho, nunca pegue a prancha e vá numa praia que você não conhece e tente ali desbravar. E existe uma coisa que você vai começar a perceber aí nesse processo, é que o mar, ele tem formas de ser, né? Tem as correntes, tem as marés. Então, isso tudo pode ser um fator de risco, um fator de perigo pra você. Então, assim, é sempre bom a gente começar com pessoas perto, né? Pessoas que podem te ajudar aí, se for o caso de você ter essa necessidade de ajuda. Então, é sempre importante ali a gente estar com um amigo ou perto ali de uma zona ali de nadadores salvadores, de salva-vidas, tá bom? Quarta dica. Aí é uma dica super importante que muita gente me pergunta, faz essa pergunta lá no Instagram, né? Eu posso aprender a pegar onda sem saber nadar? E a dica é, é importante você saber nadar. Então, assim, se você quer aprender a surfar, pegar onda de bodyboard e não sabe nadar, eu aconselho ou você ir aprender a nadar ou então ter uma aula ali com um profissional, né? Com um professor ali de bodyboard ou se você quer saber fazer surf, professor de surf ou de longboard ou de qualquer esporte de onda que seja. Então, não dá pra... A dica aí é que não é legal você aprender a surfar sem saber nadar, porque se acontecer alguma coisa, você saber nadar é um fator ali que vai te ajudar bastante a sair do mar, a se locomover, então se quebrar um shopping, um estrépio, um lixo. Então, saber nadar é muito importante, tá bom? A quinta dica aí que eu deixo é você considerar aí ter uma aula com um professor ou com uma professora, ter uma aula numa escola. Por quê? Porque eu posso estar morrendo de dar dicas aqui pra vocês, tentando explicar e tudo, mas o mar que tá aqui na minha frente, né, que eu tô vendo aqui a praia que eu vou surfar, provavelmente vai ser diferente da praia que você vai surfar, então existem milhões de coisas ali que são informações bacanas pra gente que quer aprender que um professor, que uma escola, que uma professora vai te dar ali essa noção, né, de estar ali na praia, nas ondas, no mar, que são importantes. Então, assim, considere aí ter uma aula aí com a escola, com o professor, com a pessoa que saiba ali já pegar onda, né. Pode ser também um amigo, no caso, tipo, se esse amigo tiver ali a disponibilidade de te ajudar, porque tem aquele amigo, galera, que vai, ah, eu te ensino, aí te levo ali, te levo ali pra praia e começa a se empolgar com as ondas e pronto, não te ajuda, né. Então, antes de pegar esse amigo aí, pedir ajuda pra esse amigo, pra ele te levar, falar, fale aí pra ele, cara, tu vai ficar ali comigo mesmo pra me ajudar? Porque isso é importante, tá bom? Senão você acaba que cria ali um trauma ali porque a pessoa te largou e foi surfar e você, pronto, não teve aquele ensinamento ali adequado. Então, assim, basicamente, aí a quinta dica é considere ter uma aula numa escola ou com uma pessoa especializada em dar aula de bodyboard, tá bom? Sexta dica, treino fora da água. Então, assim, se você é uma pessoa que tem aí uma vida mais sedentária, considere aí antes de começar a pegar onda, fazer um treino ali funcional, um treino ali de academia, um crossfit, o que for que seja ali, caminhada, corrida, porque o bodyboard é um esporte que ele pede muito do nosso corpo, né, a gente tá ali, tá remando, tem a questão da adrenalina também, que você tá ali com o mar. Então, você ir ali, tipo, sem fazer nada, nenhum esporte, nenhuma atividade física, vai ser um tanto doloroso, ainda mais se você tá, tipo, tá querendo se aventurar nas primeiras vezes, né, acho que é um processo ali que a gente vai ganhando condicionamento com o tempo, então, assim, é importante a gente ter ali uma atividade física, né, ter ali o corpo ali tá bombando. Então, uma dica aí que eu deixo, é uma opinião minha, isso não é ali uma coisa obrigatória, né, que você tem que fazer, mas é uma opinião minha vendo ali pessoas que começam sem fazer atividade nenhuma física e pessoas que já tem aí um histórico de atividade física. Então, assim, é minha opinião aí é pra você fazer ali ter um treino ali físico numa academia com um educador físico ali pra te dar ali um gás ali também no mar, tá bom? Sétima dica, aí o sete, o número da perfeição. E essa é a dica, eu acho que eu, que é talvez a, a que eu, que eu mais boto pilha aqui no canal, é a que eu mais gosto, que é se apaixone pelo mar, galera. Essa é uma dica aí que eu deixo aí, talvez a melhor dica que eu posso dar aqui nesse vídeo, que é pra você se apaixonar pelo mar. O que é que significa se apaixonar pelo mar, né? É que quando a gente se apaixona, quando a gente está apaixonada por algo ou por alguém, né, a gente observa, a gente tenta entender. Então, essa aí é a dica que eu deixo pra vocês, observem o mar, tentem entender ele, tentem entender corrente, tentem entender ondulação, tentem entender as marés, como é que funciona, como é que é a praia que você está suando essa paixão de por ela, essa paixão de pelo lugar que você vai começar a aprender, porque muita gente acaba que quer começar a pegar onda e acha que pegar onda é só o fato de descer a onda. E existe milhões de outras coisas ali mágicas, e uma delas é essa paixão aí pelo mar, né? Então, assim, fica aí essa dica aí pra você começar a entender aí como é que funcionam as correntes, como é que funciona a ondulação. Inclusive tem um vídeo bacana aqui no canal também que eu explico ali sobre a ondulação, né? Como a gente vê ali no aplicativo pra ver quando é que vai ter onda, como é que vai estar a praia que você surfa. Então eu vou deixar ele também aqui na descrição ou aqui também no card pra vocês também olharem esse vídeo que é um aplicativo legal e que vai dar ali um know-how pra você começar a tentar perceber ali como é que funciona a praia aí que você quer aprender a surfar. Oitava dica, vá remar. É um ponto ali também que a galera não tem muita atenção quando tá começando a pegar onda que é a gente vai precisar da remada pra se locomover pra pegar onda pra entrar no mar. Então assim, quando o mar tiver marola não tiver onda não tiver flat vai remar vai nadar. Então a natação é o esporte que mais se aproxima ali com o bodyboard na minha opinião, né? Eu ali atleta profissional tendo também pessoas ali capacitadas preparadores físicos ali na minha carreira toda como atleta o esporte assim que eu vejo que vai te ajudar mais é a natação. Então vá nadar vá remar remar com a prancha não tenha vergonha vá pra água vai ali aqueles remadões e no comecinho galera vocês vão começar a perceber que se você for a primeira vez você vai começar a querer sair da prancha não tem muita estabilidade então é importante a gente começar a remar mesmo se for um pouquinho se não consegue ir muito vai 10 minutos vai 20 minutos ali no dia que vai fazer uma diferença então assim não fique frustrado se você for só remar acho que é um pronto um pensamento que muita gente começa a pegar onda tem, né? quer sempre pegar onda vai surfar e quer descer muita onda já quer fica frustrado se não consegue descer onda então assim pra vocês terem noção eu vou surfar às vezes eu tipo passo duas horas na água e eu desço aí umas 20 ondas se for contar ali nos segundos, né? talvez se eu tiver cinco minutos de onda surfada de descer onda é muito num período de duas horas então nesse período de duas horas eu tô aí remando direto, né? tô sempre tentando sair da corrente entrando no mar levo onda na cabeça então assim a remada é uma coisa muito importante é um pilar do bodyboard então vá remar, tá bem? acho que essa é uma mega dica aí que eu deixo pra você é o lance da remada vá remar nona dica aí que também pega um pouco aí dessa oitava dica, né? a nona dica é vá mesmo se não tiver onda vá quando tiver tempo não deixe de ir bodyboard é frequência então quanto mais você vai mais você vai aprendendo então é um esporte que ele precisa de muito tempo de dedicação muito tempo remando muito tempo furando onda muito tempo descendo onda então um tempinho que você tiver e você puder ir e mesmo remar vá eu acho que essa é uma dica importante que às vezes a galera ache que com uma uma surfada por semana vai ter ali um resultado grande, né? então assim vai ter se for muitos anos então assim quanto mais você puder ir vá então vá pra água mesmo que for como eu falei mesmo que for só pra remar ali você já vai também estar ganhando conhecimento do mar, né? do oceano ali da ondulação e tudo isso e vai também estar ganhando condicionamento físico e a décima dica aí pra fechar aqui esse vídeo é não tenha vergonha acho que muita gente tem vergonha ali de começar a pegar onda tem medo ali de atrapalhar o outro então assim não ter vergonha galera acho que todo mundo já passou todo mundo que pega onda há muito tempo já passou pela fase que você vai passar eu passei pela fase que você tá passando né? que vai passar então assim não tenha vergonha se você acha que tem gente que vai falar besteira ou alguma coisa do tipo essa galera geralmente é a galera que não é prozona que não quebra a maioria das pessoas que são profissionais que são aí do topo de gama ali do nível mundial são galera gente boa galera que incentiva então vá remar mesmo se você tiver só remando ali numa praia flat vá remar que acho que a galera que entende ali do esporte grande parte dela vai achar massa vai achar irado então assim não ter vergonha contar aqui uma história legal pra vocês quando eu era criança eu tava aprendendo aprendi com 11 anos quando eu tinha aí por volta de 11, 12 anos eu passava na minha rua com um pranjo de bodyboard eu tinha um pé de pato todo só tinha um pé de pato e ele tava todo rasgado então eu tinha um pouquinho de vergonha ali mas eu ia de todo jeito e tinha uma vizinha que ela me falava já falou milhões de vezes que era tipo ah isso não é coisa de menina o fato dela falar isso né? essa fala dela me deixava sempre com muita vergonha mas eu continuava indo eu fui e hoje eu tô aqui hoje eu moro em Portugal muitas das minhas viagens foram feitas através do bodyboard eu conheço muita gente do mundo inteiro sou muito feliz com o meu esporte e eu fico pensando às vezes poxa se eu tivesse escutado essa pessoa se eu tivesse tido realmente vergonha que me paralisasse ali pra eu não fazer o esporte eu não tinha vivido a magia que é a minha vida ali relacionada com o mar então assim essa é a dica que eu deixo pra vocês aqui pra finalizar esse vídeo não tenha vergonha só vá e tamo junto galera tamo junto é isso aí espero que vocês possam ter curtido aí o vídeo de hoje como eu falei manda aí pro amigo aí que quer começar a aprender a pegar onda eu acho que esse vídeo pode ajudar bastante aí quem quer aprender e pronto quem não é inscrito se inscreve aqui no canal fica amarradona quando a galera se inscreve deixa a curtida também se você curtiu e se você tem aí outra dica se você já pega onda e tem outra dica aí pra galera que tá começando deixa aqui embaixo e se você tá começando e tem alguma dúvida deixa aqui embaixo também que isso pode virar aí no futuro aí um vídeo também eu posso aí estar ajudando vocês aí também com essa dúvida aí que você tenha tá bom? então não deixe de deixar aqui nos comentários que eu vou ficar ali empolgada pra ler depois tá? valeu tamo junto e toda semana tem vídeo aqui no canal bora beijão beijão aqui do do mar da praia beijão aqui do